Olá, eu sou a professora Aline, professora de Arte. Estarei com vocês nessa jornada online, de estudo online, promovido pela Secretaria de Educação de São Vicente. Isso visa para que você consiga estudar na sua casa e, devido a essa pandemia, não perca o conteúdo que será ensinado esse ano ainda para vocês, só que com aulas online. Eu sugiro que você escolha o melhor dia, o horário que você mais gosta, para você criar uma rotina de estudos, para quando a gente voltar para essa pandemia, porque vai acabar logo, a gente já tem uma matéria no caderno, isso vai fazer para bastante trabalho do seu professor, você vai estar se atualizando aí com a gente. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre teatro. Teatro é a matéria que eu mais gosto, porque eu sou atriz também, então, foi por conta disso que eu me tornei professora, tá bom? Então, aqui é o companheiro de Corpo na Arte, sétimo ano, a gente vai falar hoje sobre o saber, saberes, né? Processo construtivo no teatro modernista. Sou professora Aline. Vamos começar então pela maquiagem. É construída em linguagem cênica, que consiste na criação de uma máscara através da pintura, colocada no rosto do ator. Duas são as funções básicas de maquiagem. Projetar a expressão fisionômica do ator e caracterizar o personagem. Ou seja, você vai fazer um velhinho, então você vai ter uma caracterização de velhinho na sua maquiagem, uma criança, um personagem que você quiser. Então, isso tudo vai ajudar o público a identificar quem é você, que personagem é isso que você está fazendo. Então, aqui, em cada foto, né? A gente vai ver várias imagens, tem aqui o link onde eu tirei essa foto. Então, lá, você vai ter informações sobre quem é essa pessoa, onde foi tirada essa foto, quem tirou essa foto, e coisas a mais, né? Se você tiver curiosidade aí de saber. Figurinha. Há me dado a cada uma das peças ou conjunto de trajes de uma determinada produção teatral. Aqui a gente pode ver na imagem os índios, né? Então, figurino indígena, totalmente diferente de um padre aqui, com uma bonita preta, tá? E aqui ao lado, um figurino da porte portuguesa. Então, você vê que é um figurino muito mais luxuoso, né? E isso identifica o público. Qual a sua culpa na sociedade, né? Quem você é? Então, a roupa fala muito, né? Então, você vê uma pessoa na rua, só pela roupa a gente consegue analisar. Quem é essa pessoa, que profissão, que área ela está inserida na sociedade, qual a sua função na sociedade. Então, isso vai facilitar bastante aí o público saber quem é você. Adereço. Em teatro, objeto de uso pessoal do personagem. Faz com um leque, joias, óculos, armas, etc. Então, aqui você pode ver na imagem, chapéu, a espada, bandeiras, etc. São todos os adereços cênicos, tá? Utilizados pelos atores. Na cena vai ajudar bastante, né? É fundamental aí esses adereços pra se contar, né? Essa história aí. Cenário. Na encenação central, a forma andada ao espaço cênico, ou seja, o arranjo da cena através de linguagem visual, pictórica e arquitetural. O conceito de cenário tem variado de acordo com a estrutura do palco e as conversões do espetáculo de diferentes cenas. Você vê aí, ao longo da história do teatro, a mudança de cenário, né? E o cenário também ajuda ambiental a saber que local que esse artista está, né? Esse personagem está. Em que época você está passando essa história, se é período medieval, né? Onde que é? Tá? Então, isso tudo vai ajudar o público a identificar, né? Onde o ator, né? Aquele personagem está nesse momento. E a iluminação? A arte é técnica de iluminar o espetáculo. A iluminação visa por um lado a pura e simples visibilidade e por outro a expressão da subjetividade da situação dramática. A iluminação é exatamente o público saber onde ele tem que olhar, né? Qual artista ali que vai falar naquele momento, então o foco é daquele artista, né? Que está ali em cena. E também a encenação aqui do São Vicente, né? A pedra do Gonzaguinha. E você pode observar as caravelas chegando, então os artistas aqui, os atores seguram a mão, né? Bandeiras para representar essa caravela. E no chão, você vê a iluminação que imita a água. Então essa é a magia do teatro, né? Com os recursos, esse recurso vai ajudar o público, né? A mergulhar aí no mundo de imaginação, né? E de cabeça nessa história. Soloplastia. Qual que é som ou ruído relacionado ao enredo de uma peça de teatro, produzido mecanicamente ou eletronicamente dos bastidores? Tais sons pode ser o de campainha, de batida de portas, ruídos de vento, chuva ou torvões, gráfico de automóveis, ou animais, explosões, tiros, incêndios, além de inúmeros sons, inclusive música, cena ou de fundo que criam determinados clínicos da mágica. Então aqui temos a mesa de som, onde a pessoa que vai operar o som vai ficar colocando a música na hora certa aí da cena, né? Qual o momento que tem que entrar esse som. Então é tudo aqui muito bem ensaiado pra que o som case direitinho com a peça, né? No momento certo. E aqui, um som produzido mecanicamente. Então aqui você vê bacias de água, lata, então esses artistas aqui produzem o som na hora, lá dos baixadores, da morte também dá um efeito super bonito. E mais uma vez pra quem quer saber mais informações aqui, você vai acessar o link abaixo das imagens, você vai ter mais informações sobre essas imagens aí colocadas pra vocês. E agora eu vou contar um pouquinho sobre a Encinação de São Vicente. A Encinação da Vila de São Vicente conta a história da criação da primeira cidade do Brasil da Fala de Janeiro de 1532, ou seja, a nossa querida cidade. Em 2002, o livro dos récords se nomeou o espetáculo como o maior espetáculo teatral realizado em areia de praia do mundo. Então, isso é um orgulho pra nossa cidade, realmente. O lenco da peça é composto por membros da comunidade local e conta também com a participação de atores profissionais. Esse espetáculo acontece anualmente na semana de comemoração do aniversário da cidade. Então, você que quer ser artista que sonha em ser ator, atriz, você tem oportunidade todo ano de estar participando da encenação de São Vicente. Basta ficar ligado no período de inscrição e se dedicar, porque os ensaios acontecem, geralmente, no final do ano, dois, três meses antes de terminar o ano e aí volta em janeiro em período final pra poder estrear esse espetáculo. e é muito gostoso participar, tá? Então, fica a dica aí. Atividades. Faça no caderno de arte ou folha de sulfite um projeto de croquis, ou seja, gente, um desenho de um figurino indígena criado por você. Lembre-se de colorir seu desenho. Você vai criar o seu figurino, tá? Então, quando vamos fazer uma peça, o figurinista crie esses desenhos dos figurinos de cada personagem e o diretor e os atores vão escolher qual figurino eles gostaram mais. Depois, isso é mandado pra costureira. Então, você vai colocar aí no seu desenho do que você quer no seu figurino, escolher a cor, tudo, tá? Então, usem a sua criatividade aí, faça um figurino muito lindo, quem sabe um dia, né? Esse figurino aí pode ser mandado pra uma costureira e se tornar realidade, tá? Atividade 2. Coupir o seu caderno e os textos apresentados no ensaio como uma matéria a ser apresentada ao seu professor no retorno às aulas. Isso pode ajudar bastante a professora, tá? Já vai estar se antecipando e isso realmente vai fazer toda a diferença quando a gente voltar pra essa pandemia, tá bom? Dica da professora Lênia. Pra assistir em casa a ensinação da Vila de São Vicente 2020, basta acessar o link abaixo. pra você que nunca teve a oportunidade de assistir, você pode assistir aí do confortinho da sua casa e você procurando aí, você vai ter outros anos também, foram todos gravados, tá bom? Então, aproveite que a gente tenha um ótimo detalhe. Agora é com você. Acesse nosso blog e realiza as atividades aí da sua casa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu adorei estar aqui com vocês. Então, espero vocês aí, estudantes, na próxima aula. Um beijo. Até mais.